O Sindicato dos Municipários de TAPES convoca a todos os associados a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2015, às seis e meia da tarde, na Câmara Municipal de Vereadores. A sua participação é importante para o bom funcionamento do Sindicato dos Municipários de TAPES. Participe! Na noite desta quarta-feira, 25 de novembro, ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores a audiência pública proposta pela Corsã para debater o projeto de implantação de três interceptoras e uma estação de bombeamento do esgoto da área central da cidade para a estação de tratamento de esgoto no Balneário Rebelo. A obra com custo orçado pela Corsã em R$ 2.778.884,01 não teve sua data inicial definida. Poucas pessoas da comunidade participaram do evento. TAPES hoje tem 6.500 ligações de água e com a implantação do projeto, há previsão de tratar o esgoto de cerca de 1.900 casas, totalizando 29% do esgoto da cidade. TAPES.